Olá, bom dia pra você. Agora são 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. 20 mil usuários do transporte público foram prejudicados na manhã de hoje com a paralisação de funcionários da Líder na Zona Norte de Manaus. As informações com o repórter Juscelio Paiva. Os trabalhadores da empresa Líder Transporte paralisaram 100% da frota das 4 até as 6 horas da manhã. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a paralisação foi em protesto por falta do pagamento do salário férias dos meses de dezembro e janeiro. Porém, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Público do Amazonas, o Sinetran e também a empresa, a paralisação foi ilegal. 20 mil usuários do transporte público foram prejudicados. A maioria da Zona Norte de Manaus, onde os 85 coletivos da empresa operam em 21 linhas. A gente foi surpreendido, né, às 4 horas da manhã pelo Sindicato dos Rodoviários, na porta da empresa, impedindo de a frota sair, com a reivindicação que a empresa estava devendo, feriado, feriado trabalhado de alguns trabalhadores. Apurando o fato, não procede, porque a empresa está em dia, tem mantido em dia os vencimentos, e todos os colaboradores da empresa, tanto com feriado, hora extra, a empresa tem procurado manter e honrar os seus compromissos em dia com todos os nossos colaboradores. Por volta de 6 da manhã, os coletivos começaram a deixar a garagem, após conversa entre os trabalhadores e os diretores da Líder e também do Sinetran. Eles ajustaram aí o pagamento dos salários férias pendentes para o próximo fim de semana. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelia. O ano letivo no ensino público já começou, mas muitos alunos ainda estão fora da escola porque não conseguiram vaga. Quem se antecipou não teve problema. Fiz a matrícula e no outro dia já vim fazer pelo site, né, e depois no outro dia eu trouxe os documentos. Mas conseguir uma vaga perto de casa nem sempre é possível. No dia que eu vim, falaram, não deram mais informação, assim, diziam que era um dia, diziam outro, que eu vim do dia 30 já tinha sido feita a matrícula, né. É complicado, né? É complicado. A Secretaria Municipal de Educação diz que a demanda de alunos é maior que a oferta de vagas em alguns bairros e que nem todo mundo vai conseguir matricular o filho na escola mais próxima. Eles podem procurar a secretaria, as matrículas ficam abertas o ano inteiro e, infelizmente, o que a gente não tem condições, nesse momento que a gente já fechou as turmas, é atender esses alunos próximos de suas residências. O Conselho Tutelar tem recebido denúncias de pais que ainda não conseguiram matricular os filhos. A gente orienta a população que, nesse caso de falta de vagas nas escolas, que procurem o Conselho Tutelar da sua zona ou mais próximo de sua residência, para que de lá eles possam sair encaminhados com a requisição para assim poderem lograr êxito na vaga. Nas escolas municipais, 13 mil vagas ainda estão abertas. Quem reservou e não foi fazer a matrícula pode perder. Deixa de ser dele e a gente abre para outros alunos que precisam dessa vaga. As matrículas ainda podem ser feitas, segundo a CEMED, o pai ou o responsável precisa levar a documentação do aluno e solicitar. E isso precisa ser feito antes do fim do mês, porque as turmas já estão sendo fechadas, o que pode tornar a busca ainda mais difícil. Muitos acidentes e infrações no trânsito acontecem por causa da falta de educação dos motoristas. Para tentar conscientizar e mudar esse cenário, campanhas e palestras são realizadas. Mas apesar disso, o número de multas ainda é alto. Andar em alta velocidade em locais proibidos. Também não é difícil encontrar carros que fazem retornos em pontos proibidos. E até veículos parados em cima da faixa de pedestre. Há algum respeito, mas a maioria não respeita. Eles não param para você? Não param, não. E dar aquela olhadinha no celular. Quase todos os motoristas fazem, mas eles sabem que essas infrações devem ser evitadas. Eu procuro não falar no celular quando ele toca, né? É melhor. Eu tento seguir as normas, né? Para caso não tenha acidente e no mínimo não levar nenhuma multa nem nada. É só você ter consciência, né? Que você pode fazer mal para alguém que esteja, por exemplo, pedestre, né? Então você tem que ter atenção. Então, atenção para dirigir. Segundo o Detran, só no mês passado, em Manaus, 30 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Destas, 10 foram atropeladas. O Detran gasta mais de 100 mil reais por campanha para tentar conscientizar os motoristas. Ainda existe uma grande falta de consciência por parte dos motoristas. Principalmente dos motoristas de motocicleta. Que estão, a imprudência ainda reina entre eles. Onde não observa a sinalização de trânsito, limite de velocidade, eles fazem zigue-zague pelo meio dos carros. Infelizmente, muitos são vítimas fatais da própria imprudência. Além de conscientizar os motoristas, o Manaus Trans também educa as crianças. Todos os dias são realizadas visitas em escolas aqui da capital. Quando a gente aborda uma criança e quando a gente transmite as informações, elas não só cuidam da própria segurança, mas elas multiplicam essas informações no seu círculo de convivência. Mas, apesar de tanta atividade educativa, muitas multas ainda são aplicadas diariamente. As multas de trânsito ficaram mais caras em novembro do ano passado. A infração de álcool, por exemplo, aumentou 60%. Mas, mesmo assim, segundo o Detran, dirigir alcoolizado é uma das infrações mais comuns no trânsito. Em seguida, vem o uso do celular. É porque as pessoas, além de falar no celular, querem passar mensagens e receber mensagens dirigindo. Então, sempre ocasiona aí diversos acidentes. Uma nova campanha de conscientização deve começar na próxima quinta-feira. A partir de março, volta a ser obrigatória a restrição de circulação na faixa azul das avenidas. Max Teixeira, Constantino Nery, Torquato Tapajós e Noel Lúteus. De acordo com a SMTU, os corredores vão ser revitalizados com sinalização e reforço na segurança da travessia de pedestres. Somente depois dessas medidas, as multas devem ser aplicadas. A restrição de circulação foi suspensa no fim do ano passado pela prefeitura, depois dos frequentes congestionamentos no local. O carnaval está chegando e tem gente que já começou a customizar roupas para curtir os blocos. Nessa época do ano, a procura por ateliês de costura cresce em até 50%. Jonete tem 21 anos e não perde um bloco de rua. Por esse motivo, prefere roupas customizadas do que fantasias. Já fiz a encomenda da minha blusa customizada, cortadinha, tanto por causa do calor e para mostrar a barriguinha, com alguma coisa por baixo. Este ateliê na Zona Centro-Sul é especialista nesse tipo de confecção. As blusas vão de 30 a 40 reais. As opções de cores são branca e neon. As saias de tule saem por 50. As tiaras e guirlandas, a partir de 20 reais. Em época de carnaval, a procura por customização em roupas aumenta em até 50%. Neste ateliê aqui, por exemplo, as peças passam primeiro por um retoque na costura e depois a aplicação de pedrarias. Depois de prontas, elas ficam assim. São muitas demandas no momento. No momento do carnaval, vem mais a procura atrás da minha loja, pelo fato de eu poder personalizar do jeito que elas querem, escrever o que elas querem na camisa, as pedrarias, os cetins, os adornos. Tudo isso conta também, né? Pela procura. Outra opção para quem quer economizar é fazer a própria customização. Jean Carlos, estilista conhecido por produzir roupas e acessórios de celebridades como a cantora Lecha e a modelo Viviane Araújo, ensina. Vou dar duas dicas de duas cores, tá bom? Bem legal. Então a gente vai começar aqui, ó. No caso, essa daqui é uma renda, que ela é uma renda que pode ser recortada, como vocês estão percebendo, uma renda em design. Você vai pegar, usar uma cola específica, tá? Que é a cola de tecido. Aí quer dar um toque mais especial? O que a gente vai fazer aqui? Pérolas. Contornem o trabalho do short. Ah, Jean, mas eu não quero o branco, entendeu? Eu quero outra cor. Faz as aplicações contornadas na beirada. Aplicou no short. Já estou praticamente pronta. Viram? Um detalhe já faz toda a diferença. Agora não tem desculpa para não curtir a folia do carnaval. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho